Queridos amigos e irmãos, continuamos a ver o retrato do Beato Paulo VI. No último programa, terminava dizendo que tinha sido ordenado padre quando ninguém mais esperava de sua saúde. O ordenado padre foi enviado logo para Roma para poder dar continuidade aos seus estudos eclesiásticos. A família dele desejava que ele tivesse uma normal e alegre vida pastoral na paróquia ou talvez no seminário, sabendo quanto ele fosse interessado ao mundo juvenil e aos estudos humanísticos. Mas ele foi chamado para o Vaticano no serviço diplomático da Santa Sé. Ele sofreu por isso, vendo remexidas as perspectivas de estudo e ministério pastoral que tinha afagado. Então disse a si mesmo, também Cristo foi marceneiro, então eu posso fazer o aprendiz de escritório. Passou dez meses na nunciatura de Varsóvia e depois o chamaram de volta em Roma, nos escritórios da Secretaria de Estado. E aí ele ficará por trinta anos percorrendo todos os degraus até o cargo mais alto. Diminuiu aquela tensão a designação de assistente eclesiástico dos círculos católicos universitários, antes em Roma e depois em nível nacional, com o encargo de modernizar aquela associação. Em contato com o mundo universitário, ele reencontrou o gosto para as batalhas culturais, mas não faltou de empurrar seus universitários para uma presença caritativa nos bairros pobres de Roma. Os confrontos com o regime fascista não demoraram muito. Os participantes do primeiro congresso nacional dos universitários católicos foram agredidos e espancados. O regime fascista queria impor a mística fascista. E ele, Montini, padre Batista, replicava em seu jornal que trabalhavam para servir à causa da verdade, socialmente encarnada pela doutrina da Igreja. Suas posições eram detestadas pelo regime fascista, que logo começou a negar os direitos no campo da educação, decretando ou desfazendo todas as associações católicas, enquanto seus militantes partiram para a destruição dos círculos católicos universitários. O ano de 1933, o ano santo da redenção, foi para ele um ano de sofrimento. Cercado por uma atmosfera de suspeitas e fofocas, ele foi obrigado a se demitir. Teve que abandonar os jovens e voltar nos fechados escritórios da Secretaria de Estado, onde tinha acabado de chegar o cardeal Pacelli, futuro Pio XII. Durante a Segunda Guerra Mundial, será ele mesmo a organizar toda a imensa obra de socorro que a Santa Sé conseguiu preparar? O escritório de informações para a busca de militares e civis envolvidos no conflito, a oferta de refúgio para centenas de pessoas procuradas em toda parte, antifascistas, perseguidos políticos, comunistas, hebreus, muitas vezes acolhendo-os no próprio Vaticano ou dando ordem que fossem abertos todos os ambientes religiosos que podia garantir proteção, afinal, coordenando os socorros que chegavam de várias nações. Nos anos depois da guerra, Monsenhor Montini chegou ao topo da Secretaria de Estado. Mas, quanta infinita humildade e verdadeira santidade se encontrou nele, se ele conseguiu viver 30 anos no Vaticano, alcançando o topo, o lugar mais perto do Papa, tendo autoridade em cima de cardeais, de bispos, de nuncios, embaixadores e dignitários de todo gênero, sem se preocupar de ser nomeado bispo. Até 54 anos, Monsenhor Montini ficará um simples sacerdote. E quando de surpresa será eleito arcebispo de Milão, chegará lá sem ter obtido o tradicional título de cardeal. Alguns viram na nomeação de arcebispo de Milão potentes manobras curiais para afastá-lo de Roma, onde tinha demais seguidores. Outros pensaram que Pio XII quisesse prepará-lo para ser Papa, permitindo-lhe uma forte experiência pastoral na maior diocese do mundo. Ele mesmo, Monsenhor Montini, viu nisso o cumprimento daquela graça que tinha sempre pedido a Deus, poder, enfim, ficar com o povo como um bom pastor. celebrou a primeira missa episcopal em Roma entre as crianças especiais do Padre Inhoque e chegou ao altar levando no colo uma criança mutilada pela guerra, que tinha chegado para cumprimentá-lo, mas que tinha vacilado em cima de suas frágeis pernas. Apesar de que sua fama de intelectual tinha o precedido, alguns meses depois já o chamavam de arcebispo dos trabalhadores. Quis visitar logo os operários de uma grande empresa perto de Milão e os conquistou dizendo, neste momento, está se cumprindo um sonho que desejei viver há muito tempo, falar a verdadeiros e autênticos operários. Ele queria que Milão, a primeira cidade no mundo do trabalho, fosse também a primeira cidade a inaugurar a paz no trabalho. E não terá medo de reconhecer que os primeiros a se afastar da religião não foram os trabalhadores, mas os grandes empresários que sonharam fundar uma civilização, ele dizia, sem Cristo. Às vezes, participará também de negociações sindicais para defender aqueles direitos dos pobres operários que não podiam ser resolvidos com cálculos matemáticos. Um dia, ele falou para alguns operários que estavam em greve, compreendo que vocês olham para mim com uma silenciosa pergunta. Agora, eu não tenho nada para vos dar. Estou de mãos vazias, mas sei que vocês esperam, numa vida verdadeira, um pouco de felicidade. Então, deste ponto de vista, eu tenho imensos tesouros tesouros para vos doar, a esperança, o sentido da dignidade humana, imensos horizontes de luz. Vocês têm uma alma, eu tenho tesouros para a vossa alma. No primeiro Natal, não quis celebrar a missa na Catedral de Milão, mas num barraco, numa das mais afastadas periferias, onde ainda não tinha nem energia. E logo planejou para que as mais afastadas periferias tivessem a própria igreja. Por isso, mandou construir 35 igrejas em 8 anos e deixará outras 89 em construção, vendendo por este projeto várias propriedades do arcebispado, porque estava convencido que onde nasce uma igreja, os barracos acabam tornando-se casas. A descristianização da cidade o angustiava. Se o povo, ele dizia, não vai para a igreja, significa que temos que levar a igreja para o povo. Por isso, ao longo de dois anos, preparou a missão de Milão com a intenção de re-evangelizar a cidade. Ao mesmo tempo, promovia a evangelização da caridade, com a construção de casas, de centros de assistência em favor dos migrantes, que naqueles anos chegavam numerosos em Milão. Um cuidado e um afeto muito particular reservava para os operários. E entre mil acontecimentos, eu vou aqui remarcar um entre os mais tocantes. Uma noite, morreu um operário coberto tragicamente por uma fusão de aço do alto forno. Os companheiros prepararam o velório e o arcebispo chegou sozinho. Pediu de rezar. permaneceu com os operários até a alvorada. E antes de sair, disse aos operários, queria ficar ainda convosco. Tirou a sua cruz peitoral e a colocou entre as mãos do operário falecido. Meus irmãos, que testemunho bonito de uma vida totalmente aberta aos últimos. Já antes muito de ser Papa, já estava mostrando uma abertura extraordinária da Igreja. E naqueles gestos, nós estamos vendo o fruto dos gestos que a Igreja continua realizando indo ao encontro dos últimos. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.